Depois de tanto esperar, finalmente chegou e já terminou a terceira temporada de Cobra Kai. Terminou tudo em um dia só, né? É, eu imaginei. Tudo bem, ninguém tá julgando ninguém aqui, mas o problema agora é ficar nessa espera da quarta temporada, né? Eu quero muito saber como a saga toda vai continuar, e com o final daqueles, a cabeça de vocês fica especulando um monte de coisas. Então que tal termos aquela conversa de fã para fã para saber o que esperar dessa série cheia de porrada? Só lembrando que aqui os spoilers vêm sem compaixão, então estejam avisados. Bom, é o nome da série, né? Então é óbvio que vamos falar deles e de algumas coisas que cercam os membros dessa gangue, quer dizer, desse dojo que faz tanta desgraça ao longo da história. É como o Daniel San diz, não existe um aluno ruim, o que existe é um professor ruim. Tirando nesse caso, em que o professor é ruim e os alunos também são ruins, enfim, tudo é ruim. Pobre Robby, o garoto não tem um pai presente, tem uma mãe que só quer saber de sair, tem amigos na galera errada e agora se junta ao dojo mais perigoso do vale. Que vida, hein? Mas pelo menos o rapaz se descobriu no Karatê, e isso tanto ajuda quanto prejudica. Mas enfim, levando em conta o que rolou nessa última temporada, existe uma pequena teoria. Dizem que no próximo torneio de Karatê, o Cobra Kai vai ganhar com o Robby lutando e derrotando todos os seus oponentes, principalmente Miguel. E não é só isso. Também se especula por aí que a temporada vai se dividir entre isso e, essa é a melhor parte, Johnny Lawrence e Daniel Larusso unindo forças mais uma vez no melhor estilo de dupla de ação dos anos 80, fazendo de tudo para resgatar aquele garoto gente boa que todo mundo sabe que o Robby é. Aliás, será que os nossos dois sensei serão capazes de finalmente deixar as diferenças de lado? Assim, de vez mesmo? É, sei lá, não duvido que a relação deles ainda vá demorar muito para ser uma coisa saudável de verdade. Karatê Kid mesmo já teve seus momentos de traição e reviravoltas com pupilos tristes e desacreditados, como o próprio Daniel-san menciona quando revela já ter sido um Cobra Kai. Então pode ser que a gente veja essa trama se repetindo de uma forma diferente. Será que isso vai rolar? Se não acontecer algo assim, só consigo imaginar um cenário onde Robby fica ainda muito mais nervoso com o seu antigo sensei e o seu pai. Aí vai ficar difícil de resolver. Tori é um nome que deixa qualquer um com medo. A Sam que o diga, né? Tá legal, a gente sabe que a sua vida é difícil, Tori, mas você podia abaixar a bola um pouco, sabe? Dar uma respirada, contar até 10, fazer uma yoga, um mindfulness, sei lá, de qualquer maneira. Essa garota durona, violenta e possessiva pode ter uma ligação muito maior com a série. Uma coisa que Cobra Kai vive fazendo é nos levando de volta para os filmes do Karatê Kid, usando diversas referências e flashbacks. Tanto que, quando Tori se apresenta no dojo, ela diz o seguinte. E aí, previu isso? Talvez. Meu nome é Miguel. Tori. Tori com Y. Oi. Pois é, e quem se apresenta de uma forma parecida é a Ellie, lá no primeiro Karatê Kid, o que fez todo mundo se perguntar se a Ellie não era, na verdade, a mãe da Tori. Ok, eu sei que essa teoria já foi por água abaixo, mas ainda assim, tem gente se perguntando sobre a família dela. Vocês não ficam contentes em ver uma pessoa só de relance, né? Ah, não mesmo. Logo começam a especular e tem gente dizendo que a mãe da Tori pode ser Julie Pierce. Não sabem quem é? É, ela não fez lá muito sucesso, mas ela foi a protagonista do Karatê Kid parte 4 em um dos primeiros papéis da carreira de Hilary Swank. E tem mais. No começo do seu filme, ela também era uma garota bem agressiva, exatamente como a Tori. O nome dele não é Chris, mas todo mundo odeia o cara. Não? Tá, tá. Bom, o John Kreese é mentiroso, manipulador, violento e, bem, um baita de um psicopata. A gente sabe que ele ainda vai dar muito trabalho ao longo da próxima temporada. E o pior é que a gente já sabe que ele não vai estar sozinho nessa. Uma coisa a gente já percebeu. Os Cobra Kai nunca estão sozinhos. Isso desde os tempos do primeiro Karatê Kid. Afinal, uma luta justa não é o jeito deles. E nem o jeito de nenhum Bully. Muito pelo contrário. Quanto mais gente ao lado de um Bully, mais o seu ego e agressividade inflow. Essa teoria, na verdade, não é muito bem trabalhada. Tem muito mistério envolvendo ela, olha só. John Kreese, como todo bom Bully, não se garante sozinho numa luta. Ou se garante, mas prefere a segurança de números maiores e tal, mas esse não é o ponto. Todos vimos aquela onda de nostalgia na última temporada. Lembranças do amorzinho da juventude, memórias de uma guerra horrível que ele participou. E isso fez ele se lembrar de algum aliado que devia um favor para ele. Mas para quem será que ele ligou? E o que será que podemos esperar dessa ligação? Coisa boa com certeza não é. Como já dissemos e já vimos, Chris está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar e para derrotar seus inimigos. Tanto que ninguém no Vale parece suspeitar de que o cara não bate bem das ideias. Mesmo ele claramente agindo como um maluco violento. Esse cara já ganhou a confiança de muita gente do Vale. Inclusive, quase reconquistou a confiança do próprio Johnny. Confiança que, claro, ele perdeu depois da história toda do Karate Kid 2, quando milhou seu aluno favorito e ainda tentou agredir o Sr. Miyagi. Agora, vem cá. O Johnny e o Daniel mencionam na série que achavam que o Chris estava morto. Aliás, Daniel diz que Chris fingiu a própria morte duas vezes. Por isso mesmo, tem gente dizendo que o único jeito de se livrar do Chris de vez vai ser se alguém realmente matar o sensei maligno. Afinal, esse senhorzinho cruel já conseguiu sair de todas as situações adversas que tentaram colocar ele. Mas falando sério, essa teoria me parece meio sombria demais para o resto da série. Ainda mais depois da técnica nova que o Daniel aprendeu, né? Eu acho que se o Chris tiver um fim, e ele precisa ter, vai ser com ele ficando incapacitado de lutar para sempre. Isso sim seria uma vitória para todo mundo. Principalmente para Daniel, que se provaria digno de ser o novo mestre do Miyagi-Do. E, claro, para Johnny, que mostraria para o mundo como ele evoluiu como pessoa. Agora eu tenho uma observação muito importante para fazer sobre essa série. Cadê a polícia no meio disso tudo? Não, não, é sério mesmo. Acho que eles aparecem o quê? Em um ou dois episódios? E, para variar, eles nunca fazem algo decente. Ok, eu sei que teve a ordem de restrição do Chris e contra a Amanda, mas presta atenção nessa luta. Destruição de propriedade. Agressão física. Invasão domiciliar. Mais agressão física e destruição de propriedade. Vandalismo. E, sinceramente, o que a Thor esperava aqui? Acho que vou me divertir sozinha. Para mim, isso é tentativa de homicídio. A teoria é de que a quarta temporada deveria começar com todos esses Cobra Kai sendo presos. Com certeza, a casa do Daniel tem câmeras de segurança, assim como a loja do Chris quando eles cometeram mais um crime. Essa cidade tá um perigo, hein? Bom, parece que encerramos por hoje. Estão aí algumas teorias e ideias para vocês ficarem mastigando e pensando até chegarem mais novidades sobre a quarta temporada. Aproveitando que as ideias estão fresquinhas, por que você não aproveita para assistir todas as temporadas de novo? Vai lá, é rapidinho. A gente espera. Enquanto isso, ajam com sabedoria e não saiam brigando por aí. E aí E aí E aí Obrigado.